Amados irmãos, prezados fiéis, prezado povo de Deus que acompanha pelos meios de comunicação, aqui pela emissora, rede de vida de televisão, estamos vivendo o tempo pascal, não é? Até domingo, quando vamos ver então a ascensão do Senhor. No tempo pascal, tudo aquilo que nós vamos celebrando, vivendo, vivenciando, colocando em prática, não foge daquilo que o Senhor fez. Quem nos dá um auxílio muito grande nessa situação, é o livro dos atos dos apóstolos, não é? Quem vem acompanhando, está notando que vamos lendo ele, desde a época da Páscoa, até agora a semana da ascensão, o livro dos atos dos apóstolos, porque exatamente o que eles fizeram, depois da ressurreição do Senhor. Por isso que é os atos deles, e aí é escrito aqui nesse livro, para que nós possamos ir meditando. E veja bem, o que é que nós estamos celebrando então? Aquilo que o Senhor pede, para que nós o façamos. Nós cantamos hoje aqui no Salmo, uma frase assim, o Senhor fez conhecer seu poder salvador, perante as nações. Naturalmente, ele fez conhecer o seu poder salvador, como ele fez? Passando pela Páscoa, com a sua ressurreição, ele deu e continua dando para nós todos, mostrando o seu poder salvador. Se nós acreditamos, se temos esta vela em todas as igrejas acesas, o sírio pascal, que é a presença do real, do Cristo presente, nas nossas celebrações, nas nossas igrejas e capelas. Então, é sempre ele está nos mostrando o seu poder salvador, ou seja, ressuscitado está. Se ele está ressuscitado, o poder salvador está aí, mas é preciso que eu creia, que nós cremos, para que colocando em prática, tudo isso é verdade, e é uma verdade praticada. Então, agora nessa despedida que ele está fazendo, ele vai e se embora, mas ele está nos ajudando. Não vão ficar tristes, não vão chorar, não vão desanimar, não vão ficar órfãos, mas sim, é preciso que eu vá, e que o amor do Pai e o meu, venha o Espírito Santo, o Defensor, o Paráclito, que vocês recebem, e que aí tenham força de continuar, ele vos ensinará, tudo aquilo que é necessário, que vocês façam. Percebe? Por isso que é importante a igreja, a Santa Igreja sempre nos pede, que nós participemos das coisas da vida da igreja, entendemos um pouquinho, é tão grande, tão misterioso para entender tudo, não dá para entender tudo, mesmo ao longo dos anos, mas porque é sempre novo, e assim, nós vamos entendendo aos pouquinhos, mas ao mesmo tempo, colocando em prática, essa situação que o Senhor nos quer. Para quê? Você já se perguntou, às vezes você que está em sua casa, já se perguntou, vale a pena celebrar? Vale a pena entender? Vale a pena colocar em prática? Vale. Por que que vale a pena? Porque diante das situações que nós vamos nos encontrando, cada dia, nós temos principalmente aqueles que mais participam, aqueles que mais rezam, aqueles que confiam mais e melhor, tem condições de superar os problemas, eles não param de aparecer, mas tem condições de superar os problemas que aparecem, porque o Senhor está nos ajudando, o Senhor está nos iluminando as nossas mentes, os olhos dos nossos corações para poder ver, ter compaixão. Ora, nós estamos aí vendo essas tragédias, essa tragédia que está acontecendo no sul do nosso Brasil, então, quantas pessoas perderam tudo, montante de gente perdeu a vida, o que é que resta para nós, tão distante deles, mas do mesmo país, falando a mesma língua, o que que resta para nós fazer? Acreditar em Deus, isso tudo vai passar, mas nós temos que ajudar eles de alguma forma, a melhor forma que podemos ajudar a distância é em oração. Quantos deles estão sofrendo? Então, será que eles têm pouca fé por isso que isso aconteceu? Não, é desígnio de Deus, não é? Ninguém vai julgar ninguém porque isso aconteceu, mas é preciso que tenhamos fé, graças a Deus estamos bem, temos condições de ajudá-los com as nossas orações. Aqueles que sobreviveram, que estão indo lutando, aqueles que estão trabalhando, ajudando outras pessoas incansavelmente, ajudando a fazer, passando até fome, sede, sono, para ajudar a salvar as vidas dos lugares que destruiu tudo. É preciso ter nós que tenhamos fé, ajudar eles em orações para que eles possam fazer. Tenha disponibilidade, tenha força, é claro que os meios políticos também estão ajudando, precisa ajudar essa situação, mas por causa disso, não vamos deixar de crer. Estamos no mês de Nossa Senhora Maria, passando a frente, vai nos ajudando a socorrer esses irmãos e as necessidades, que também nós aqui vamos enfrentando na nossa vida, através da saúde, através das dificuldades que vamos enfrentando no nosso dia a dia, com o desemprego, com a violência, todas essas coisas percebem, está caminhando tudo junto, e aí é preciso segurar no Senhor. Se nós nos abandonarmos, se nós esquecermos da oração, se esquecermos de participação, quando tem oportunidade, então nós vamos ficar fracos, e ficar fraco você sabe né, vamos entrar em decadência. Então, meus irmãos, esperando já essa preparação da ascensão do Senhor, que vai aos céus, peçamos para Ele, o Senhor ajuda-nos a sermos firmes na fé. Como o Senhor disse que não nos deixaria órfãos, é claro, Ele vai sempre estar conosco, vai enviar o Espírito Santo. Tudo isso, é claro, é comemoração né, já aconteceu há mais de dois mil anos, mas é sempre bom lembrar, cada ano que você celebra, cada ano que eu vou celebrando, cada ano a gente vai fortificando a nossa fé, aprendendo um pouquinho mais, aplicando, ensinando os pequenos que vêm atrás, e assim vamos seguindo em frente com o Senhor, que vai guiando os nossos passos. Que Deus, nosso Senhor nos ajude, que a intercessão de Maria, a mãe, que viu tudo aquilo acontecendo, que passou a frente, ficou firme, que nós também ficamos firmes, para poder superar com o Senhor, tudo aquilo que vem até nós. Louvado seja, nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.